Esta fuga, para ocorrer, tinha que ser nas barbas da polícia. Era a luz do dia. Esta fuga não podia ser nem de noite, nem a se escondir. Esta fuga ocorria à luz do dia. O que significava que os carassados iam assistir à fuga. E eram guardas que tinham espingardas de guerra, não eram pustolinhas, portanto, e esse foi o grande problema. Nós não íamos fugir para morrer, nós íamos fugir para voltar à luta. Mas esse problema da morte teve sempre, até ao último momento. Não se podia, não era só uma pessoa irresponsável que não podia admitir que isso era. Uma coisa que sabíamos certo é que aquela fuga, eles iam assistir desde o primo a segundo, para não se ver. Quando o carro chegou, pá, no sítio onde nós estávamos, o carro nem sequer tinha espaço para dar manobra. O carro tinha que entrar de mais para trás e sempre a trabalhar. O espaço ficou entre nós e a guarda, era tão pouco o próprio guarda que me empurrou para o carro. Não lhe passou que sequer, pá, que o carro estava habituado a ver o carro. Que o nosso camarada, que era camarada, mas que pá, a polícia era, para os guardas era um pide, não é? Nem lhe passou na cabeça que ele estava ali em baixa de fechir, não é? E, portanto, todos sabíamos que a fuga ia decorrer à luz do dia, pá, e que íamos ser metralhados, isto não, e aconteceu, o carro foi atingido por 19 bolas, não é? Não é brincar, não é? Portanto, punha-se, andámos meses e meses e meses, pá, e concluímos que a surpresa paralisava os guardas. O, digamos, o insólito, o insólito, um carro, portões fechados, não é? E, portanto, uns malucos que se metem, e a sensação que eu tenho é que acharam que aquilo era uma brincadeira de mau rosto. A desplicência com que trataram os primeiros segundos foram, e não nos enganámos, e não nos enganámos. E, portanto, depois há outra grande questão, o carro era não era blindado, porque se não fosse blindado morríamos todos, não é? Eram armas de guerra, não eram, digamos, não eram pistolas, mesmo pistola, portanto, eram armas de guerra, eram espingardas de guerra, mas, portanto, e sobre isso nós não sabíamos nada. Mas já havia uma coisa que tínhamos uma enorme convicção, que o Salazar não andaria em carro se não fossem blindados. O seguro de vida do Salazar era o nosso, era o nosso, não é? E também não nos enganámos, era uma hipótese que só se confirmava no momento. Portanto, teoricamente, era suposto que era blindado. E, por último, e era a grande questão, a cadeia tinha que atravessar dois, o carro tinha que atravessar dois portões. Dois portões. E um deles nós descobrimos que era fechado à noite e abria às oito da manhã. Portanto, a foca tinha que ser da tarde da manhã. Aliás, só podia ser, portanto. Mas há aqui o Porto Norte, isto tinha que ser uma segunda-feira, já. Porque as nossas famílias concentravam-se do lado, lá do portão, não é? E, portanto, a gente não podia dizer, olha, se fez na segunda-feira, a gente vai fugir, você não se põe. Não vai, isto não se podia fazer, não é? Portanto, mas também não queríamos matar a família, não é? Mas, à segunda-feira, haviam poucas visitas por... Era que, grande parte dos presos eram operários, trabalhadores, portanto, as famílias eram trabalhadoras. E, portanto, com muito pouca qualidade, à segunda-feira havia... Mas, para se chegar à conclusão que é... Porque nós nunca sabíamos que íamos para o recreio. Às vezes íamos à Sousa, outras vezes íamos ao Badia. Portanto, isto demorou meses a fazer uma escala, que, afinal, havia uma escala, não é? Não está a ver a conta. Portanto, o grande problema... O primeiro portão estava resolvido porque era aberto às oito da manhã. Agora, o segundo portão, não é? O que é que acontecia? Ou o carro ficava esmagado no portão, ou o portão ia para os aves. E isso só se havia no momento. E era fácil de ver que, se o carro não reventasse com o portão, nós íamos mortos todos. Todos. Portanto, porque já estavam lá disparados. E não iam deixar de disparar, não é? Portanto, andámos muito tempo a observar o portão. Ora, mas nós não tínhamos acesso ao portão. Quando se fala em observar, tivemos a sorte, porque eu fui julgado em terminal militar. E, portanto, eu fui julgado três ou quatro dias antes da fuga. Portanto, fui muitas vezes ao terminal. E consegui observar, não só como era o portão, mas, sobretudo, consegui observar como é que os guardas abriam o portão. O portão era um portão de madeira chapiado a ferro. Mas tinha uma enorme fragilidade. Porque o portão tinha dois suportes, aí talvez umas cavilhas de um metro que entrava uma sapata de cimento. Mas os guardas, certamente, por preguiça, por inércia, por não gostar de fazer flexões, nunca metiam essas... Claro, podia haver um maluco naquele dia mais zeloso. Pronto, mas isso são as contingências de quem vai a vestir. Mas, não, vi muitas vezes, não metiam isso, a fechadura, portanto, isso foi agredável, portanto. O problema é o que aconteceu ao carro. O carro tinha que arrebentar com o carro. Portanto, felizmente, a fuga foi preparada na cabeça, e tinha uma outra característica que era, digamos, Todas as fases programadas tinham que dar certo. Não podia haver uma que... não havia alternativa. Ou é assim, ou a fuga fica entre... Ou o carro não chega a nós e já não há fuga. Ou os NRs, digamos, começam a disparar antes da gente entrar no carro e já não há fuga. Quer dizer, tudo, todas as sessões tinham que... e esta era a última. E, portanto, o carro teve... ainda por cima o carro teve que se manter para o interior da cadeia para fazer com os aviões para ganhar... para ganhar balanço. O carro era um monstro, o carro era quase um tanque, não é? Portanto, era um carro de 3.000 quilos ou coisa assim, não é? Portanto, o carro apontou ao portal, não é? E todos agredindo em conta o que é que vai acontecer. É o momento... é o momento decisivo. Ou o carro passa ou não passa. Se não passa, somos todos mortos. Se passa... é... é... é lembrar. E mal o carro teve... e vêm todos com a cabeça no ar, não é? É o momento... é o momento decisivo de toda a história das nossas vidas, não é? E o carro... reparto, reparto, metade do portão ficou intacto. Tal era a força do portão. Portanto, o carro passou, arrebentou com a outra parte. Portanto, vimos as... vimos as madeiras no ar, não é? O carro ficou toda mais cara à frente, não é? Mas... não é? Portanto, depois da via, afinal, a fuga demorou 60 segundos. 60 segundos. Cheguei lá, aparece-me o inspetor Tinoco, que diz... Bom, é assim... daqui... Portanto, veio o interrogatório, a máquina de escrever e veio... Fizeram o interrogatório. Como eu não dissesse nada, que me recusasse a responder a qualquer coisa... Eles... veio o Tinoco e disse... Olha, é assim... Daqui não sai ninguém sem falar. E consigo vai ser a mesma coisa. E... daqui só para a morgue ou para o Júlio de Matos. O Júlio de Matos era um manicómio. E, portanto... E mais... Enquanto aqui estiver, vai fazer as suas necessidades. Não vai à casa de banho. Não vai à casa de banho. E vai ter que fazer as necessidades no chão. E vão ter que ser limpas com a sua própria roupa. E eu achei aquilo um absurdo. Achei que não acreditei nisso. E, portanto... E depois começou... E vi que realmente era assim. Havia uma secretária. De um lado estava a PIDE. Ou o PIDE. E do outro lado estava eu. Bom... E então... Começo a fazer a tortura de sono. E não ir à casa de banho. Portanto... Cada vez que eu queria urinar... Baixava-me para urinar. Porque vi que... E assisti até ao fim. Até... Até poder. E depois quando chegou uma altura... Que já não podia... Baixei-me. E entretanto... Quando eu estava a começar a fazer... Entram os pits todos para aí dentro. Uma... Uma série de pits. E eu levantei-me. Imediatamente. Levantei-me. E, portanto... Isso foi... Aconteceu há algumas vezes. E o tempo que tive... Fiquei com problemas urinários que ainda hoje tenho. Não tinha. Bom... E então... Assim foi. Tinha que fazer as necessidades ali no chão. Tudo. Os excrementos, tudo. Não é? E... 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 Eles queriam depois que eu levasse... A... O que é? A sopa em... Eu me despido da roupa. Peça por peça para ele pôr-me naquilo. E quando aquilo já estava tudo enxercado. Que queriam que eu levasse aquilo para a casa de banho. E eu disse. Não. Eu não vou à casa de banho nem sequer para lavar as mãos. Que não me deixam. Portanto, também não sou eu que vou levar isso para a casa de banho. E então eram eles que arrastavam aquilo para... Para a casa de banho. E assim fiz. E assim foi. Comecei a ficar... Ao fim de dois dias comecei a ver alucinações. Ter alucinações. A ver bichos enormes nas... Nas cadeiras. Nas cadeiras. Na... Nas cadeiras e na mesa. Depois comecei a ouvir gritos. Que não sei se eram pessoas a ser trituradas. Se não. Ou se era de fato... Fazia parte das alucinações. Via as paredes a mexer, etc, etc. Pronto. E continuei naquela... Até que chegou uma altura. Que há uma pide. Que me estava a guardar. Portanto, porque aquilo era uma mesa e estava um estuador. E essa pide diz. Vai fazer aí. Vai fazer no chão. Não quero ir à casa de banho. Basta falar. Porquê que não fala? Eu tenho vergonha de ser mulher. Eu digo assim... Vergonha tenho eu. Tinha eu de estar a fazer o seu papel. 印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印印